E aí rapaziada, tranquilo? Aqui falou é o Ziojá, rapaziada, aqui pra mais um vídeo do canal, só que dessa vez é um dia triste, é um dia não tão legal para muitas pessoas aqui, porque infelizmente eu instalei macro, é meus amigos, eu instalei macro com muito, muito pesar, eu falo isso, e muito obrigado ao A que me convenceu desse negócio aí de usar macro, e muitos outros amigos meus, que não acho que são amigos, são inimigos do GPO, me convenceram a usar macro depois de muito tempo, que eu falei não, que eu recusei, mas cara, vamos lá, instalei macro, e eu acho que eu vou desinstalar já já, eu só vou aproveitar para fazer um vídeo, só para saber como que é, só para entender como que usa macro, porque eu instalei literalmente agora, me passaram os macros aqui, me ajudaram a configurar, mas eu não sei como que usa, mas vamos lá cara, vou descobrir aqui com vocês, seguinte véi, é, eu tô com hits aqui, meu bonequinho de teste, que é isso hits, e cara, ele usa macro também, e vamos lá, eu tô com 3 macros aqui, só que eu só vou mostrar 2, na verdade eu vou mostrar os 3 vai, que é o soro stack, que eu uso no soro uma skill, por exemplo essa, beleza, tipo, vocês não viram eu usando soro, vocês viram eu usando soro, mas não é skill, isso daqui é totalmente feito com macro, não dá para fazer normalmente, e aí a gente está com o Afro Dash, que dá para fazer, só que é só ping gringo, se vocês não estão entendendo nada, passa no outro vídeo cara, vai estar no comentário fixado, que eu expliquei mais ou menos que cada macro é cara, e cara, o Eternal Flow, na verdade Eternal Flow não, Afro Dash só dá para fazer, é, com macro né, no ping BR, só dá não, mas tipo, 99% das pessoas que fazem Afro Dash é, é, com ping BR, de ping BR, é com macro, porque é quase impossível fazer sem macro, e é muito diferente do que as pessoas pensam, tipo, não é 5 cliques, dash e o, e a skill véi, é 4 cliques, dash e depois o outro clique, que, que daí cara, que complica a situação, que todo mundo acha que sabe fazer a protest, mas na realidade não sabe né véi, então eu tô aqui com o macro, e eu também tô com o macro de guepo né, que é, cara, é esse macrinha aqui cara, que ele basicamente tira você de qualquer quase semi, qualquer combo que é semi true né cara, mas vamos lá, bom, vamos testar um combinho aqui, no hits, e cara, vamos usar aqui a, a GS, que ela é a espada mais fácil acho de fazer macro atualmente, e vamos lá véi, bom, a gente vai usar aqui, 1, 2, 3, 4, usou, pegou, isso daqui é true tá rapaziada, isso daqui não foi 5 cliques, foi 4 cliques, o dash e depois o negócio lá cara, parece que não é true, mas é true, vamos tentar fazer com talão barriga agora, não sei se eu vou conseguir fazer, por causa que é difícil, e foi true também, vocês viram cara, que ele ainda tava no chão, então véi, enquanto ele ainda tá no chão, recebendo knockback, ele não consegue revidar, ele não consegue fazer nada, e cara, isso daqui parece que não é true né, mas é true meu amigo, isso daqui é true com certeza, e vamos lá, vamos usar de novo pra vocês verem, vem cá, vem cá, sai, que boa, usou aqui, beleza, puxamos, e é isso véi, pegamos de novo aqui, e cara, isso daqui é quebrado, em um nível absurdo cara, não parece né, então, ele saiu, vocês viram que ele tá usando macro de guepo e ele não saiu do combo né, mas vamos lá ó, vamos usar isso daqui, e era pra ser true de novo, só que agora eu errei, tem que tá muito grudadinho véi, muito, muito grudadinho, é, agora é uma questão de treino, só pra entender o macro, porque entender eu já entendi como funciona, agora é treino véi, mas é coisa de, cara, é muito mais fácil você entender o macro do que entender, aí ó, ele usou o soristec agora, ele é muito mais fácil você entender o macro do que entender uma skill, aí ó, viu, soristec de novo, vou tentar fazer um soristec pra vocês, só que eu não sei se vai dar certo, vamos lá aí, viram rapaziada que o soristec fez, soristec basicamente ele tirou o, tirou o, animação da mão cara, tirou a animação da espada, e é isso véi, usa pra gente aí o Hidges, um, sei lá, o Afrodash véi, usa um Afrodash aí, só pra, só pra eles entenderem, eu vou tá segurando o macro de guepo véi, vou tá segurando o macro de guepo aí ó, ó, eu tô clicando, tô clicando, tô clicando, tô clicando, aí, viu rapaziada, eu não consegui sair, e eu acho que isso aqui foi um Afrodash, né meu amigo, vai lá Hidges, faz de novo ô caramba, agora você faz certo, né, faz com o Eternal Flow então, faz com o Eternal Flow que é mais fácil, vai lá aí ó, tô apertando, tô apertando, tô apertando pra sair, tô apertando pra sair, aí não Hidges, aí não Hidges, o Hidges é, 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 é ping, eu uso, eu uso, ah tá, tá, vamos lá, ó, seguinte, vamos usar o talon barrage aqui, e cara, aí, isso daqui foi true, cara, isso daqui foi true, vamos tentar usar o Eternal Flow, beleza, foi true de novo, e cara, vamos tentar usar agora, vamos tentar inventar um pouquinho, aí, foi true também, rapaziada, vocês viram que foi 3 Extenders, então, cara, é, é o pouquinho quebrado, 3 Extenders true, esse daqui não foi tão Extender, por causa que não é true esse daqui, né, eu só peguei ele no combo, mas fazer o que? Bom, o A, pelo que eu vi ali, faz com que ele bate, ele faz com que ele bate a, a, o macro eu não vou mostrar que macro que eu tô usando, né, porque eu acho que eu vou desistalar esse negócio aqui, rapidamente, porque isso daqui é injusto, então, é, é isso, véi, ó, isso daqui também foi true, isso daqui é quebrado, muito quebrado, re, olha isso daqui, meu amigo, isso daqui é é um bagulho que eles tem que nerfar, tá, agora eu errei, por causa que eu queria usar o Smash aqui do, do Akiribat, só que é muito difícil, eu vou usar o Sword Stack aqui com o Frenzy, vamos ver se eu consigo usar, né, vamos lá ah, consegui, só que eu tenho que segurar o E ao mesmo tempo que eu segurar o V, então, é um probleminha que eu tenho aqui, mais a questão de costume, cara, porque eu acabei de instalar o macro, mas vocês já viram o potencial disso daqui, eu vou gravar uma partida na arena algum, algum dia, cara, eu vou treinar, vou gravar uma partida na arena e tentar jogar com esse negócio, cara, porque é, 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 é um pouquinho de, muito, muito, muito quebradinho, né, um, dois, três, quatro, tem que contar ainda quantos que vai dar, aí, deu certinho, beleza, um, dois, três, quatro, pegou, ó, e esse Akiribat também é, é uma coisa de louco jogando com o macro, porque tem basicamente três Extenders, cara, três Extenders que tem e, basicamente, é, 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 é três Extenders com uma Tori muito quebradinha, então, véi, eu acho bem legalzinho o macro e Rids, dá um combo em mim de Bowhead, de Bowhead, vai lá, meu lindo vai lá é, boa, agora faz qualquer outro combo que não seja true, mas parece ser true o R, por exemplo, da Suna só faltou acertar a Frodex, mas tá bom a gente tá, eu, eu errei já algumas vezes de macro o Ridizão também tá errando algumas vezes e boa, véi, boa, boa, boa aí, viu, isso daqui parecia true, isso daqui eu acho bem difícil de desviar sem ser com macro, véi bem, bem difícil mesmo mas é isso, véi, bom, pra vocês tenham gostado eu achei um pouquinho muito difícil jogar contra macro, né a gente sofre todo dia por causa disso daí na arena e agora a gente vai fazer outros sofrerem por causa disso porque é, é ridículo isso Hells got macro, você Rids got macro também não achei legal, vou parar de usar com certeza, tem alguns Youtubers aí que eu já ouvi falar que usam macro e acho legal definitivamente não vou começar a usar? Talvez vou me achar legal? Com certeza não mas é isso, véi, muito obrigado por ter assistido até aqui entre todos os links aí na descrição espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o macro e é isso, véi muito obrigado por ter assistido até aqui valeu sua luz e fui valeu rapaziada, até mais, valeu Rids